Olá pessoal, eu sou a Rose, paisagista da Vazos Carvalho e nós estamos aqui com mais uma dica super importante para você. Hoje nós vamos falar da estelizia, estelizia regínia. Ela é uma plantinha muito linda, então fica de olho na dica. Oi pessoal, então nós vamos falar hoje da estelizia regínia, ou seja, a ave do paraíso. Olha como é que ela é linda, ela tem essa característica muito bacana, avermelhada com laranja, essas pintinhas pretas. É uma planta rústica também muito fácil de cuidar, perene também, porque ela dura muito tempo. E a questão da divisão de tolceiras, né, para poder você fazer a propagação dela também. Então é uma planta facinho, facinho de você ter ela em casa. Ela gosta de um ambiente mais sombrio, mas também tolera sol. Então você pode colocar ela aí na sua porta da cozinha, na porta da sala, você pode colocar ela num sítio, que ela fica como, né, como tá aqui, tá vendo? Tá tipo uma torceira cheia, fica lindo, uma área gramada. Então, e na questão do solo, você vai colocar ela num solo bem drenado também, tá? Rico em matéria orgânica, tá? Como de minhoca, substrato, tá bom? Para ela continuar assim, linda. E sempre de 6 em 6 meses, você pode jogar aí um adubo para ela também, orgânico, tá bom? Harinha de osso, mais substrato, para manter sempre ela bem hidratada, bem cuidada, para ela continuar comandando essas florzinhas lindas. E lembrando que ela também gosta bastante de você sempre estar podando essas folhinhas secas, que às vezes ela dá alguma folhinha, igual no caso aqui, ó, já caiu. Então você vai e faz a podinha dessas folhinhas secas aqui, para manter, faz a poda mais embaixo, para manter ela sempre mais forte, tá bom? Então você pode colocar ela aí, aonde você quiser. Uma outra dica também, que você pode fazer, é cortar ela, no caso, se você tiver muitas, você pode cortar ela rente e colocar dentro de casa. Com um pouquinho de água, ela fica linda, ela dura uns 3 a 4 dias, dependendo do ambiente, até mais. Então fica muito bacana para invitar a sua sala, sua casa e também não vai deslagar a sua plantinha, que ela vai continuar produzindo mais florzinhas, tá bom? Então se você gostou, deixa só o seu like aí para mim e compartilhe com seus amigos. Obrigada! E aí E aí